Olá galera, tudo bem? Hoje é o novo dia de vida e o tema de hoje é amigos e amigas. O que que é isso? Amigos e amigas, amigo não é colega, amigo é aquilo que você vem trazendo ao tempo. Eu tenho poucos amigos, só que as pessoas que eu considero amigas e que estão presentes na minha vida, são pessoas que eu tenho amizade a mais de 10 anos, 20 anos. Eu tenho uma pessoa que estudou comigo, que quando eu conheci ela a gente tinha 10 anos. Hoje nós temos 36, eu faço aniversário em abril e ela faz aniversário de setembro. Eu vou fazer 37 e ela também vai fazer 37. Gente, sabe o que que é? Olha, 27 anos de amizade, a gente não se convive tanto porque a vida acabou levando a gente cada uma para um, mas eu considero muito ela, ela é inscrita aqui no meu canal, também sou inscrita no canal dela, que é a Vanessa. Sem contar que eu acho a Vanessa linda, parece uma boneca de porcelana, com aquele par de ouro azul e aquele cabelo loiro dela. Mas eu queria deixar um recado que amigo não é aquela pessoa que tá do seu lado quando você tem dinheiro e quando você faz festa na tua casa. Amigo é aquela pessoa que tá do teu lado quando você realmente precisa, quando você não tem dinheiro, quando você tá numa pior. Muitas vezes a pessoa tem um vício e os outros amigos se afastam. Isso é ser amigo. Então, eu tenho poucos amigos, eu conto nos dedos amigos, eu dei o exemplo da Vanessa, porque a Vanessa tem redes públicas, ela tem redes sociais públicas e ela tem um canal no YouTube, o canal do YouTube é aberto, qualquer pessoa vai conseguir achar a Vanessa. Mas eu tenho outros amigos que não tem isso, que não vem ao caso. E eu queria deixar isso pra vocês. Hoje é o ano veda, amanhã é o décimo, amanhã é o dia do meu aniversário. Eu queria ver se eu fazia diferente, fazia realmente um vlog, levantava no domingo, fazia no domingo à tarde, tentava botar no domingo pra vocês conseguirem ver se a minha internet ajudar, é claro. Mas eu vou deixar um vidinho preparado se eu não conseguir fazer. Beijo, até amanhã!